Aqui na casa, né? Olha, gente, vamos lá ao dia, não é da raiva? Eu não sei o nome de menino, mas eu vou te comentar, né? Cadê a mãe? Vem aqui, amiga. Vamos, vamos, rapidinho. Não parece o pacote? Emília, acho que assim é... Ah, valeu pra ela. Já vai. Pode fazer o time. Ai, meu Deus. E a mãe, gente, é um abraço. Vem cá maravilhosa, sempre com liga. Obrigada, meu Deus. Gente, não é todo mundo que pode ter uma mãe do lado que apoia, na deck, que leva, baixou. Enfim, agradeço, né? A todos vocês fizeram por mim. Te amo. Olha, pode ser realmente mal com isso, olha. Eu cheguei a minha mãe, filha, não vem do cabelo do croque lá no norte. Sabe o meu croque, né? Vai, né? Eu acho lindo, gente. Como uma drag, um artista que traz a mulher, tudo. Oi. A minha mãe já, Deus já levou. Por isso que eu falo, Teu. Mãe não é aquela que cria. Mãe não é aquela que paga. Mãe é aquela que sabe que o filho é... Acabou que fica...